Diretor-executivo Fondil, Daniel Santos, do Carmo Hateten, Sociedade Civil, questiona o oitavo governo. Na verdade, não é? Há lojela discussão, ba, orçamento zero-estado, tida em gris-hum rua, rua nulo resim ida, romontante, bilhão ida, ponto ato sualo resim, mais berrucinho número, não é? Raiou a russutã, orçamento adicional, romontante, tocon, sanulo resim, rádio, de finaliza, construção, roxá-loco. Razão Fondil, ratolamento, são, né? Tamba governo, liliu, raioá, ratudo, momos, acto, corrupção. Tamba governo, gastou na oçã, romontante, tocon, sanulo resim, nen, mais beri, to agora, ro, refere, sedau, to, ia, timor. Tuir, Daniel, timor-leste, redão, né? Enfrenta, ela surta o covid-19, do nego, varno, lá precisa aloca oçã, baro, haxoloc, mais beri, precisa reduz, oçã adicional, refere, rodita o setor importante, sirahaneçã, agricultura, educação, saúde, na infraestrutura. Fondil, questiona, macaz, alocação, 14 milhões, baro, haxoloc. Hatudo, lolos, governo, liliu, autoridade, raioá, ralo, prática, contribuiu para a corrupção. Tamba 16 milhões, neve aloca, tiona, baro, haxoloc, até agora, roxoloc, lai, certeza. Atumai, notuir informação, cata, companhia, neve ralo, construção, baro, refere, bancarota, tiona. Duque, aumenta, oçã, rode, resolve, roxoloc, neve, lai, certeza. Diacliu, só se arofone. Relaciona com o roxoloc, neve, to horas, ne, se dá o que é certeza, Fondil desafia a Comissão Anticorrupção. No Ministério Público, atua a investigação, o sério, bautor, neve envolve, e a processo de tenderização, baro, haxoloc, ne, roxoloc, 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 eiro, liutó, conçambiçantolo, inaugura, e a loron, uronu, resignen, fulano, maio, tinangri, rua, soro, resignito, e a cidade, Figueira, da Voz, Portugal. Notuir informação, ronese, totimor-leshte, e a fulano dobro, tinangri, unrua, soro, resignito, maio, bi realidade, rorefere, se doktotimorto agora. Gasparinje Sousa, Zovell Dacosta, Gjemen.